Eu vou agora com o repórter Romeu Piccoli, que está em Porto Alegre, no viaduto onde os desabrigados chegam em botes e embarcações e a gente pode atualizar o noticiário sobre as pessoas que estão procurando por abrigo, procurando por ajuda, resistiram em suas casas nos últimos dias, mas perceberam que a situação é gravíssima, por isso muita gente procurando os abrigos neste final de semana, não é isso, Romeu? As suas informações, bom dia. Oi, Gotino, bom dia. As embarcações de resgate estão começando a sair à noite, elas evitam sair apenas para emergências, até por uma questão de segurança, porque infelizmente há relatos de roubos, então quando existe uma emergência à noite, essas embarcações saem acompanhadas por alguma força policial, alguma força de segurança. Agora de manhã os resgates são retomados, já faz alguns dias que a maior parte do que chega aqui é formada por animais, porque as pessoas que queriam sair, saíram num primeiro momento, acabaram deixando seus animais para trás, porque nesse primeiro momento é salvar a vida, depois os animais começam a ser resgatados. agora há uma questão, como você falou, muita gente que resistiu no primeiro momento a não sair, gente que por exemplo mora no segundo, terceiro andar ou num sobrado e a água só atingiu o andar térreo ou em alguns momentos até o primeiro andar, essas pessoas começam a sair. agora há pouco chegou um homem aqui, ele chegou a pé, ele saiu de casa a pé, ele chegou todo molhado, agora vocês veem a primeira embarcação que saiu foi do corpo de bombeiros, saiu há cerca de 20 minutos, agora outras cinco embarcações também já saíram, eles estão com os pedidos de resgate, existe como uma central de pedidos de resgate, então na realidade aqui é uma grande mobilização que inclui tanto os órgãos públicos quanto os voluntários, um número gigantesco de voluntários, aqui embaixo do viaduto foi formado um corredor de tendas com os mais diversos tipos de atendimento. Esse viaduto ele é estratégico porque daqui saem as embarcações que vão para a região ali do bairro do Maitá que foi muito comprometida, essa região nós navegamos lá alguns dias, água até o teto de casas, inclusive casas altas, carros completamente submersos e como nós já falamos ainda tem gente dentro de casa, gente que acabou resistindo e a gente, é muito difícil fazer um julgamento nesse momento porque essas pessoas vão deixar a vida para trás, a história para trás, além das questões materiais que também são importantes, a gente não pode esquecer, essas pessoas estão passando por uma situação extrema, tem que tomar uma atitude em cima da hora, mas agora para muitas pessoas começa a ficar pesado porque já começa a faltar comida, eles não têm energia, não têm abastecimento de água, então é uma situação bastante delicada, eu estou aqui há 12 dias, o que eu vi nesse período é algo inimaginável, só vamos passar para cá, aqui é um ponto de saída, vai sair mais uma embarcação saindo aqui, vocês acompanham, essa é uma embarcação de voluntários, são muitas embarcações, ali você vê atrás dessa tem uma moto aquática, atrás desse carro tem uma moto aquática, esse veículo ele é muito ágil, as pessoas conseguem entrar, os resgatistas conseguem entrar em locais onde uma embarcação um pouco maior não consegue, eles têm acesso a lugares que muitas vezes não, uma embarcação grande não chega, diga Gotino. E sabe o que a gente está percebendo aqui com a nossa equipe, você disse que está aí há 12 dias, a gente percebe que algumas dessas pessoas, pode encher a tela com a imagem do Romeu ali, as pessoas estão cansadas, exaustas e já passou inclusive dessa fase, as pessoas estão no automático, porque elas já estão há muitos dias fazendo esse trabalho e a gente ainda está na fase 1, que é a fase de salvar pessoas, a gente não conseguiu ainda entrar na fase 2, que é o rescaldo, que é a limpeza, para depois começar a fase 3, que é a reconstrução. Então, essa fase 1, que em muitas cidades, quem já vivenciou uma enchente, uma chuva forte que encheu ruas e avenidas, a rua fica cheia, um, dois dias depois você já vai para o rescaldo e já vai trabalhar a reconstrução. E esse pessoal já está há mais de 10 dias trabalhando para salvar pessoas. Então, a gente percebe no semblante das pessoas que elas estão exaustas, que elas estão cansadas, que elas estão no automático ali, porque não podem parar. São verdadeiros heróis esses voluntários, junto com bombeiros, com socorristas, os médicos trabalhando, médicas, em hospitais, com água no joelho. A gente mostrou isso ao longo da semana na programação da Record. Nós estamos ao vivo neste momento, é o plantão do jornalismo da Record, nesse domingo, o Dia das Mães, e o Romeu pode falar um pouco sobre isso, já que você está aí desde o começo, você acompanhou passo a passo. Nos primeiros dias, as pessoas estavam com aquela vontade, com aquela garra, mas as pessoas vão ficando cansadas, porque dormem pouco, dormem mal, têm a preocupação, têm o sentimento. E aí chega um domingo de manhã, que podia ser um domingo de almoço com a mãe, de café da manhã com a família, e não é. É mais um dia para salvar pessoas, ainda nessa fase 1, não é isso, Romeu? Além de tudo isso que você falou, Gotino, tem a questão da incerteza, porque a gente não sabe a hora que isso aqui acaba. As previsões dão mais chuva, por exemplo, você viu, a gente veio para esse ponto, na hora que a gente começou a conversar, a chuva estava um pouco mais fraca, agora ela já apertou. Isso é o dia inteiro, por vários dias. Você tem aí um, dois dias de trégua na chuva, depois ela volta, aí de repente ela afina, agora ela volta a ficar mais forte. Há relatos de chuva muito forte em outros pontos do estado, e isso vai acumulando no Guaíba, deságua no Guaíba, a água aumenta, o nível da rua aumenta, às vezes ela dá uma recuada, é como se fosse um respiro, e quando eu digo recuar, são alguns centímetros da rua. Isso já é uma boa notícia. Centímetros, eu estou falando, centímetros em quilômetros de alagamentos. E isso é um alívio. Qualquer coisa é um alívio. Um café que uma pessoa oferece para um resgatista, é como se fosse um abraço. Isso, eu estou falando aqui, pode até parecer meio piegas, mas não é o que a gente está sentindo, porque a gente percebe isso também. A gente estava dentro da água, e o nosso trabalho, o nosso esforço físico é mínimo, perto dos voluntários, por exemplo. Então, está todo mundo muito sensibilizado. Isso é perceptível. Às vezes, qualquer coisa te faz se emocionar. E os resgatistas não são diferentes. Eles tentam manter essa firmeza, mesmo os profissionais. A gente percebe isso mesmo com os profissionais. Porque, eu ouvi você falando também, eu ouvi você falando, parece uma cidade fantasma. É isso. É isso. É uma cidade fantasma embaixo d'água. É algo que eu, em 30 anos de profissão, também não vi algo nessa dimensão. E sem saber quando baixa essa água. Essa incerteza também afeta os ânimos de todo mundo. A emoção. As pessoas não sabem. E olha, o relato. É óbvio que vão acontecer erros, aconteceram alguns erros, de todo lado. Mas, o empenho de todos, sejam profissionais, sejam voluntários, é algo absurdo. Gotinho. Olha, Romeu, não tem nada a piegas nesse momento. Porque é um momento de solidariedade, é um momento de entrega. E o Romeu Piccoli fez uma das reportagens mais emocionantes essa semana, se você me permite compartilhar. Nós estamos ao vivo aqui com o plantão do Jornalismo da Record. Já vamos atualizar o noticiário. Mas, o Romeu foi entrevistar uma mulher que estava salvando pessoas. O nome dela é Daliana. E essa mulher relata que já tinha resgatado 100 pessoas. Mais de 100 pessoas no prédio onde ela mora. E ela está falando ali sobre as pessoas que estão sendo resgatadas. E o Romeu, que é um repórter experiente, tem uma hora que ele fala, e você? Quando ele pergunta, e você? Aquela pessoa, ela é tomada por uma emoção, mas ela segura, ela é tenente do exército e ela segura o choro, fala, eu vou ficar aqui até terminar de resgatar todas as pessoas. E ela tem uma vontade de chorar, mas ela não chora porque ela precisa manter a força ali. Mas a sensibilidade do repórter ao perguntar, e você? A pessoa fala assim, você está perguntando sobre... Ninguém está preocupado comigo agora, mas alguém perguntou para ela sobre ela. e ela se emociona, mas ela segura o choro e fala, agora eu tenho que continuar. E ela vai embora para resgatar pessoas. Uma mulher resgatando um homem de 120 quilos que não consegue se movimentar dentro de casa e ela pegando ele pelas mãos, resgatando, tirando de dentro do apartamento, colocando em um barco e já tinha feito isso mais de 100 vezes. Essa é a população que está engajada em salvar pessoas, os voluntários, pessoas que saíram. Essa mulher, obrigado pela imagem aqui, Souza. O nosso repórter é o Romeu e ela conversou com a gente no dia seguinte dizendo que não vai parar enquanto todas as pessoas não estiverem seguras. Então, o Rio Grande do Sul dá uma demonstração de força e a população brasileira abraça o Rio Grande do Sul de uma maneira tão linda, tão solidária, com doações de todo o Brasil, caminhões e caminhões vão chegando, carretas vão chegando. Olha só, essa é a tenente da Liana. Tem esse áudio? Pode colocar, pode abrir esse áudio. Volta um pouquinho essa imagem para mim, por favor. Pode colocar no ar. Essa é a imagem resgatada aqui da tenente da Liana. Por favor, pode colocar a imagem do começo só para a gente ouvir o momento em que ela fala. É realmente comovente. pessoas que estão buscando força. Abre o áudio. É a marca de quem ficou em casa para ajudar quem mais precisava. Eu falei, eu vou ficar e todo momento me auxiliando, enviando embarcações para cá. Eu tenho 1,89m de altura e na rua, no domingo, a água batia no meu queixo. As famílias realmente não tiveram muito tempo de sair, às vezes saíram com a roupa do corpo. E nesta entrevista ao repórter Romeu Piccoli, da Liana mostra que ainda tem disposição para enfrentar as dificuldades. Eu preciso ajudar. Enquanto eu tiver condições e força, eu vou ajudar. Enquanto eu tiver força, eu vou ajudar. E ela fica com aquela vontade de chorar, mas ela fala, eu não posso, eu não posso, eu preciso voltar. Agora não é hora, agora é hora de salvar.